Ninguém vai se salvar à custa de passar uma borracha. Não dá. Agora, o que nós vamos ter que pensar no futuro do Brasil, temos. Temos que pensar com quem? Com quem ele não estiver comprometido com mal feitos. Depende do grau de comprometimento também, não é uma coisa de todo mundo. Tem que separar, tem que ser maior, menor, outros estão livres e tal. Mas não é isso. O que conta é o país. Chegou o momento no Brasil que nós temos que olhar para frente. São 210 milhões de habitantes. Tem que fazer o que com esse agente? Tem 12 milhões de desempregados. Tem que dar um jeito nisso, tem que repor a economia e tem que refazer as instituições para quê? Para criar uma crença nas pessoas sobre as instituições. Acredito, senão não vai. O partido pediu a cassação, agora o tribunal vai julgar. Quer dizer, não sei. Se aparecerem fatos que sejam indiscutíveis, o que o tribunal vai fazer? Pode analisar. São os dois? É uma só? Mas não vamos antecipar a tragédia. Enquanto isso não acontece, vamos esperar que seja possível atravessar esse momento que é difícil no Brasil, mas a gente está vendo que tem uma luz aí no fim, na área econômica. E eu espero que a gente consiga organizar o caminho político que não atrapalhe essa recuperação eventual da economia. Eu não conheço os fatos, não sei, mas eu espero que não. Por quê? Porque o Brasil seria ruim, você ter de novo uma confusão, vai afetar o comportamento das pessoas. Agora, então esperar acontecer depende de fatos. Os fatos não são controlados por nós. E como já dizia há muitos anos o Luís Guimarães, o fato é o senhor da história. Até curiosamente, eu fui a essa cidade, Monteiro, eu fui lá, água, estava chegando água lá, não era um canal, era um cano. Porque nós já estávamos cogitando do São Francisco. Uma obra desse tamanho, Dom Pedro II começou, ele fez uma viagem, foi a Lagoas, levantou o tema. Isso de saber quem é o pai, quem é a mãe, é melhor deixar para o futuro. Isso não existe, é uma Constituição. É claro que o Lula foi, trabalhou, nós todos trabalhamos. E também é verdade que a conclusão foi agora, que o governo Temer jogou muito dinheiro lá. Mas aí, a obra, essas coisas não tem dono, são do país.